Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass Riscos e Não Conformidades, a importância de uma análise assertiva. Nesse encontro nós vamos falar sobre a mentalidade de riscos, abordar as nossas não conformidades, técnicas de análise assertivas e muito mais. Eu sou a Anissa Araiva, coordenadora de operações em educação corporativa e eu tenho o prazer de moderar esses eventos hoje. O PV é referência em qualidade, em sustentabilidade, traz projetos customizados, certificações, auditorias, inclusive nós somos líderes mundiais e também educação corporativa. É uma empresa voltada para negócios e também para a sociedade. E nossa missão é construir um mundo de confiança, garantindo um progresso responsável. Falando um pouquinho sobre a nossa representatividade, o PV está em todos os continentes. A Europa é grande na representatividade, mas a América Latina está em crescimento com 10%, mas bem basada nos resultados do Brasil. Bom, falando um pouquinho dos nossos valores, eles estão presentes diariamente em todos os colaboradores e ações feitas aqui, com clientes internos e externos. A confiança é uma referência para trazer soluções para os clientes, sempre com responsabilidade na entrega, sempre com abertura e inclusão, e com ambição e humildade, que é muito importante também, para garantir nosso progresso e crescimento de forma sustentável. Nossos absolutos são a ética, a segurança e o controle financeiro. Nós trouxemos aqui um pouquinho das nossas referências. Nós possuímos clientes que são grandes players na área de mineração, alimentos, óleo e gás, tecnologia, entre muitos outros. Isso demonstra que o PV atende uma gama imensa de áreas. Bom, aqui é um pouquinho sobre mim, eu sou a Anissa Araiva, eu entrei no BVI em 2019, na área de auditoria, segunda parte, passei pelo comercial, fiquei três anos na área comercial, e hoje sou a coordenadora de operações em educação corporativa, responsável pela operação e gestão de treinamentos, projetos de consultoria e também projetos customizados. É só alguns anúncios antes da gente passar a palavra para a nossa oradora. Ao final do evento, nós vamos liberar um link para vocês, preencherem e solicitarem o certificado de vocês, e é muito importante que vocês preencham corretamente com as informações certinhas, porque essas informações serão as informações que constarão o seu certificado. Inclusive, o e-mail também para a gente enviar esse certificado precisa estar correto. Então, antes de enviar, confirmem certinho as informações, tá? Também vocês podem deixar suas dúvidas no terceiro botão do rodapé, tem o Q e A aí embaixo. E ao final da apresentação, se a gente conseguir, se a gente tiver tempo, nós vamos separar algumas perguntinhas para responder, tá bom? Então, Camila, fique à vontade para iniciar. Legal, Anny, obrigada. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Muito prazer, eu sou a Camila Merris, atuo no BV já há 10 anos, sempre na área de certificação, de consultoria, de operações, de projetos customizados, e hoje sou responsável pela área de educação corporativa, e também de projetos customizados. Então, é uma grande satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento, nesse assunto que está muito presente nas organizações, está muito presente nas auditorias internas, externas, às vezes é a dor de cabeça para muita gente também, então o objetivo é a gente trocar um pouco de informação e experiência, e como a Anny falou, no final a gente vai liberar aqui para responder algumas perguntas, se a gente tiver um tempinho sobrando, tá bom? Então, como bem colocado, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a mentalidade de risco, a relação disso com as não conformidades, e as técnicas de análises assertivas, né? A importância que se dá quando a gente faz uma análise de risco, depois uma análise e tratamento de não conformidades de maneira adequada, o quão isso representa para o sucesso de processos e de projetos dentro das organizações. E também a gente vai dar um spoiler aí sobre alguns cursos e algumas entregas, algumas soluções de entregas na área de educação corporativa, e também a gente vai falar sobre um tema muito especial que está acontecendo esse mês. Então, seguindo aqui na nossa agenda, né? Quando a gente fala de mentalidade de risco, a primeira coisa que vem na cabeça é o que pode dar errado, né? Quando a gente fala de mentalidade de risco, a gente está falando de pensar preventivamente, pensar em ações que ajudem àquela situação de risco, de problema, de não conformidade, a não acontecer. E para a gente fazer isso, o primeiro passo é você conhecer de fato o contexto que você vive, né? Seja num ambiente profissional ou até num ambiente pessoal também. Eu particularmente uso a mentalidade de risco nas minhas decisões pessoais. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu penso, poxa, onde eu estou dentro desse contexto, dessa situação? O que pode acontecer de errado ou de bom dentro dessa situação? E o que eu posso fazer para reduzir esse risco, né? Ou potencializar essa oportunidade? A partir desse entendimento do contexto, do seu processo, da sua organização, do seu negócio, você consegue planejar as ações e consegue identificar o que você pode fazer neste momento, a curto, médio e longo prazo para reduzir esses riscos ou potencializar essas oportunidades. A partir dessa definição, você consegue também definir quais controles você vai utilizar para garantir que essas ações estão implementadas, que elas estão rodando, que elas são conhecidas, né? E aí, consequentemente, você tem uma melhoria no seu sistema de gestão e na sua organização como um todo, né? Quem aqui não gosta de estar, se antecipar aos problemas e saber exatamente o que fazer, se caso ele acontecer, né? Então, isso é muito importante, isso é uma virada mesmo, é um mindset que precisa estar dentro das organizações, dentro dos profissionais de processos, de qualidade, saúde e meio ambiente, enfim, tudo que envolve a parte de gestão. E não só limitando as normas de sistema de gestão, tá? Esse assunto, ele não é só direcionado a isso, ou só direcionado às empresas que são certificadas. Isso é uma ferramenta de gestão para todas as organizações, tá? E aí, quando a gente fala de risco, né? Um conceito básico, então, é o efeito da incerteza nos nossos objetivos, ele é um desvio do esperado e ele é quantificado. Então, ele pode ser positivo ou negativo, isso vai depender da situação, mas é toda a situação, todo o tema que sai do esperado, tá? E a partir daí, a gente tem uma gestão sobre esse risco, né? Como eu bem falei, essa gestão, esse tipo de monitoramento e esse tipo de controle, ele é aplicável a qualquer tipo de organização, seja do tamanho, seja de qualquer segmento. Isso está presente em todos os processos. E a tomada de ações, elas precisam ser fundamentadas, né? Então, não adianta a gente propor ali uma lista de ações com 50 ações, sendo que, de fato, elas não estão relacionadas, elas não foram pensadas visando eliminar aquele risco ou potencializar a oportunidade. Aqui a gente não vai falar muito de oportunidade, é mais o foco em risco mesmo, mas isso também vale para as oportunidades, né? E envolve todas as atividades da organização e também das pessoas envolvidas, de partes interessadas, internas, externas. Isso realmente, ela é uma forma de gestão aliada com o conhecimento do contexto muito poderosa, tá? E aí tem alguns pontos críticos, né? Quando a gente está falando de gestão de risco, por exemplo, a gente precisa olhar para as nossas partes interessadas, se a gente identificou, se a gente está fazendo gerenciamento adequado, atendendo necessidades, expectativas. Quais são os riscos relacionados às minhas partes interessadas? Relacionado ao governo, relacionado ao fornecedor, relacionado a cliente? Qual é o meu risco relacionado a compras e suprimentos, né? A fornecedores, por exemplo. Então, sazonalidade de fornecimento, produção de matérias-primas, como eu enxergo isso dentro do meu negócio? As operações financeiras, então, aqui também são situações de extremo risco, dependendo do contexto da organização, né? Em relação a mercado, em relação a câmbio, a governo, né? Tem muitos pontos aí que podem interferir nessa análise. Ambiente de projetos, então, não só projetos de desenvolvimento de produtos, mas também projetos de melhoria, projetos relacionados a processos, a consultorias e etc. A parte de meio ambiente e saúde e segurança, né? Acredito que alguns aqui conheçam das normas e entendam a relação da identificação de risco com o meio ambiente e com a saúde e segurança, como a gente mitiga e como a gente faz essa gestão para evitar potenciais acidentes, potenciais impactos negativos, né? Avaliar o ambiente e a operação de produção, né? Então, realmente o chão de fábrica, onde ali a mágica acontece. Quais são os riscos relacionados à operação, né? O que pode dar errado, né? Ou o que pode ter uma oportunidade ali de dar muito certo, né? Então, a gente precisa fazer essa análise. A parte de compliance legal e regulatório, então, atendimento a requisitos legais. Hoje existe um movimento do mercado, das empresas, onde até o Birovertas oferece serviços relacionados à avaliação de conformidade legal. Isso é muito crítico, não só para empresas certificadas, mas também para empresas que não possuem certificações, mas precisam estar dentro da lei, é algo inegociável, né? E mercados e concorrências. Então, como é que está o mercado? Como é que está o meu concorrente hoje com a inteligência artificial e formas de inovação? Como que isso pode ser um risco? Ou, quem sabe, uma oportunidade? Então, existem vários quadrantes que podem interferir nessa análise. E por que a gente precisa gerenciar esses riscos, né? Por que eu não posso só tratar ali, quando aparecer algum problema, e eu faço um plano de ação e no final do dia a gente vê se dá certo e se não dá? Porque, de fato, você não vai conseguir criar uma organização e um sistema de valor, né? E isso vai atrapalhar no atingimento dos seus objetivos. Então, a necessidade de gerenciar esses riscos, ela se dá por dois motivos aqui destacados. Então, criar e proteger o valor da organização para que consiga atingir objetivos esperados e, mais, tomar decisões confiáveis, embasadas, com dados, com análises assertivas. Isso vai trazer uma fortaleza para a sua organização. Conhecendo o contexto, quem mais, quem melhor dentro de uma organização, se não as pessoas que atuam nela todos os dias, dentro dos seus processos e projetos, são melhores para tomar as decisões e tomar ações para mitigar os riscos. Então, isso é muito valioso. E você, consequentemente, vai promover a melhoria da organização através desse aprendizado de lições aprendidas, né? Então, esse conhecimento organizacional, quando retido, quando conhecido, comunicado, isso traz uma melhoria, assim, muito rápida para as organizações. E também promover o desenvolvimento sustentável, aqui no sentido de criar uma governança robusta, né? Onde vai favorecer e vai possibilitar que a alta liderança, que a alta gestão consiga tomar ações estratégicas para o negócio de maneira confiável, né? Então, porque você sabe ali exatamente o contexto, você sabe exatamente quais são os riscos e oportunidades e o que está sendo feito para mitigar ou para potencializá-los. Então, são dois motivos grandes aqui que a gente identifica do motivo que a gente precisa gerenciar os riscos. E essa abordagem de risco, ela não está só direcionada para processos, por exemplo, ou para meio ambiente e saúde e segurança. Ela está incorporada em, basicamente, todos os vieses das organizações, né? Seja direcionado para projetos, então, a gente tem hoje algumas metodologias de gestão de projetos que abordam muito fortemente a análise de risco, como COSO, como PMBOK, como BPM, e além das normas de sistema de gestão, né? Que existem ali requisitos e cláusulas específicas para abordagem de risco dentro de projetos. Temos os processos, né? Quando a gente fala de processo e de projeto, a diferença aí do projeto onde existe um meio, o início, o meio e o fim, né? Com o escopo determinado, com o budget, etc. E o processo naquela atividade repetitiva e que suporta a organização em diversos fatores, né? Então, quando a gente fala de ação preventiva dentro de um processo, isso pode afetar positivamente não só esse processo em análise, mas também os outros da cadeia, quando a gente evita um problema, evita um risco, né? E a parte de QHSE, né? Aqui só voltado para meio ambiente, saúde e segurança, também de uma maneira a mitigar riscos relacionados aos perigos e riscos e aspectos e impactos dessas normas, tá? Então, não é algo novo, não é algo que vocês não conhecem, né? Muitos aqui, imagino, que trabalham diretamente com isso. Então, essa abordagem, ela precisa estar disseminada não só nesses três níveis, mas também dentro das organizações e das pessoas que trabalham com isso, tá? E aqui, falando um pouco mais de nível, né? E se a gente fazer uma correlação aí com as normas do sistema de gestão, a gente tem o conceito dessa mentalidade de risco, da prevenção, antes de tudo, e aí isso vai para um nível estratégico, onde é necessário que a alta liderança ali identifique riscos e oportunidades do negócio de maneira estratégica, e isso é cascateado para o nível operacional, né? Então, sempre vai estar correlacionado o nível estratégico com o nível operacional. Mas, claro que, dependendo do processo, dependendo da atividade da empresa, existem muitos riscos operacionais, né? E o estratégico, ele precisa olhar para isso de maneira também muito cuidadosa. Então, para a saúde e segurança, por exemplo, a gente tem a parte de perigos, para meio ambiente, aspectos e impactos, para segurança de alimentos, os pontos críticos de controle, por exemplo, para projetos e indústrias de grande porte, análise de razope. Então, existem vários níveis e várias abordagens, tá? E aqui uma reflexão, né? Todo risco é uma não conformidade? E toda não conformidade é um risco? Coloquem aí nos comentários o que vocês acham. Fazendo uma análise aqui, e não tem muito certo e errado, né? Porque varia muito da perspectiva, mas entendo que todo risco não é uma não conformidade. Porque a gente pode, por exemplo, ter um risco de mercado, ter um risco de fornecimento, ter um risco de governo. Isso não necessariamente é uma não conformidade, certo? Não é um desvio. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente o conceito de não conformidade, mas não é um desvio do que está previsto de um requisito, né? Agora, toda não conformidade é um risco? Isso está mais perto de sim do que não, né? Porque quando a gente fala de conceito de risco, que é um desvio do esperado, e a não conformidade, que é o não atendimento a um requisito, também esperado e definido, basicamente que é quase que a mesma coisa, né? Na definição. Então, eu entendo que sim, nessa segunda pergunta. E aí, quando a gente fala de não conformidades, né? Existem ali requisitos definidos, isso podem estar relacionados a normas de gestão, isso pode estar relacionado a requisito de cliente, especificação de cliente, requisitos legais, por exemplo. E o não atendimento desse requisito é a não conformidade. Trazido também com o conceito de defeito, que é explicitamente aí a não conformidade relacionada a um uso pretendido ou especificado, muito direcionado a produto, tá? E hoje, num cenário de auditorias, certificações, inspeções, avaliações, enfim, o nome que vocês queiram dar, a gente consegue identificar essas não conformidades através de evidências objetivas, né? Então, avaliar o processo, avaliar aquela operação, ver qual é o requisito, ver o que está previsto para que seja feito ou o que é demandado, e se de fato está sendo feito. Se não está sendo feito, temos aí uma não conformidade. E a partir dessa situação, as evidências objetivas são constatadas, e declaradas, e consensadas, né? Aonde a gente acha a não conformidade? Basicamente em qualquer porta que a gente abre aí das organizações. Brincadeiras à parte, mas existem várias formas da gente conseguir identificar, né? Através de auditorias internas ou externas, as análises críticas, onde a própria organização olha para dentro e avalia o seu desempenho, reclamações de clientes e partes interessadas, as atividades de inspeção, né? Monitoramento dos processos, avaliação de conformidade legal, os próprios controles ambientais e de saúde e segurança. Então, existem várias formas de identificar, porque são processos aqui críticos dentro de uma organização, né? Basicamente, as empresas estão muito voltadas para tratamento de não conformidade quando são identificadas em auditorias, né? Mas se essa análise é feita, de novo, né? Avaliando o risco, às vezes, da operação e o contexto, por que você não faz atividades de inspeção mais frequentes para eliminar o risco de ter não conformidades maiores, por exemplo, numa auditoria externa? Então, isso tudo faz sentido e se complementa, né? As reclamações de clientes também, elas são dados de entrada muito fortes para não conformidades, mas é importante avaliar o todo, né? E tentar chegar no momento onde o cliente não consiga identificar a sua não conformidade, porque você já identificou ela antes, você já tratou ela antes, de maneira preventiva. Então, a gente tem não conformidade de produto ou serviço, né? Basicamente, no atendimento de um produto. Não conformidade de processo, então, de fato, ali é um conjunto de atividades que não estão sendo realizadas da maneira que era prevista para a transformação dessas entradas e saídas, né? E, de novo, repito, uma não conformidade de processo pode afetar outros processos e isso caracterizar um problema muito maior, né? A não conformidade de um sistema de gestão, então, por exemplo, não tem ali um processo de auditoria planejada e comunicado e formalizado, não tem um processo de tratamento de reclamações ou de obter se a satisfação do cliente está sendo atendido ou não, de levantamento de perigos e riscos ou aspectos e impactos. Isso faz parte de um sistema de gestão previsto nas principais normas aqui destacadas e que são não conformidades de sistema e, eventualmente, podem ser declaradas como não conformidades maiores porque afetam o sistema como um todo, né? E as não conformidades de requisito legal. Então, não atendimento é um requisito legal, todos sabem que isso também é muito grave, é muito sério, é difícil porque hoje a gente vive num país onde existem várias legislações em vários níveis e instâncias, mas, de fato, é necessário identificar assertivamente quais os requisitos a empresa precisa cumprir e acompanhar, monitorar o atendimento delas. Num processo comum de identificação e registro de não conformidade depois de tratativa, a gente tem o primeiro passo, que é identificar a não conformidade, registrar, seja ela em qualquer momento daqueles anteriores que eu passei, né? Num monitoramento de processo, reclamação de cliente, etc. Então, é necessário identificar e registrar. A partir desse momento onde se identifica qual é o problema, tomar uma ação de correção de problema, de resolução de problema pontual, ali, para resolver aquele ponto específico, tá? É uma ação imediata que a gente fala também. A partir daí, vem uma análise de causa, que a gente vai falar mais para frente algumas formas de fazer essa análise de causa. Identificar o porquê que aquilo aconteceu, quais são os motivos, o que que levou para que aquela situação fosse ali acabada daquela forma, né? E, a partir daí, tomar ações corretivas para eliminar a causa, né? Não é eliminar o problema ali pontual registrado, é eliminar a causa do problema. Para que ele não se repita, obviamente, né? Então, aquele exemplo básico que todo mundo dá. Quando você está com dor de cabeça, você toma a dipirona, né? Você está ali tomando para resolver o seu problema naquele momento. Se você está com uma dor de cabeça há uma semana e fica tomando dipirona há uma semana, você está corrigindo, né? Você está identificando a causa e tomando uma ação que, de fato, vai parar essa dor de cabeça? Não. Então, é essa analogia. E aí, depois de fazer a ação corretiva, efetuar a abrangência dessa ação corretiva. Ela pode ser aplicada para outros processos, ela pode ser aplicada para outras situações, para outros controles, né? Fazer uma avaliação mesmo de até onde essa não conformidade poderia ir e até onde eu posso talvez tentar mitigar ela abrangendo essa minha ação corretiva, e a partir do segundo do último momento, né? Onde a ação já foi implementada é avaliar a eficácia dela, né? Nada adianta a gente montar um plano se, de fato, ele não foi eficaz e assertivo. Quem nunca sentiu isso que atira a primeira pedra, né? Que a gente sente, às vezes, que a gente só vive apagando incêndio, é só problema e a gente fica ali e acaba um problema vem outro, acaba um problema vem outro. A sensação é realmente de apagar incêndio. E o porquê, né? Por que disso? Normalmente, a gente não consegue ter um tempo para analisar esses problemas e analisar a causa desses problemas e, assim, tomar as ações de fato para eliminar a causa. A gente sempre está ali fazendo, parando no segundo step do fluxo anterior, na ação de correção imediata, né? Então, quando a gente faz isso, a gente acaba tendo uma reincidência do problema. Eu sei que é difícil, às vezes, no dia a dia, eu, particularmente, tendo também essa dificuldade, a gente está ali resolvendo os problemas e a gente não consegue parar para fazer uma análise. Mas se a gente se dedicar, nem que seja uma hora por dia, para fazer uma autoanálise, né? De processo e de estrutura, com certeza, ações vão surgir para evitar que essas não conformidades, que esses problemas se repitam, né? Então, aqui é um ponto aí de reflexão. Porque, senão, a gente fica nesse ciclo vicioso, né? A não conformidade ocorre, a gente tem ali uma ação imediata para remover aquele sintoma, para solucionar aquilo de maneira pontual. As causas reais não são analisadas, porque ou a gente não tem tempo, ou a gente não sabe como fazer, ou, enfim, tem outras demandas mais urgentes. As ações corretivas não são implementadas, porque a gente nem sabe qual é a causa, de fato, né? E a partir do momento que a causa não é tratada, a não conformidade acontece novamente. E a gente fica nesse ciclo vicioso, que é difícil sair em algumas vezes, tá? Mas quando a gente está fazendo esse tratamento, né? De não conformidades, é importante lembrar do conceito do PDCA, que ele está muito intrínseco também, né? Nos processos hoje, em empresas que possuem sistema de gestão e etc., isso está muito presente. Então, quando você pega esse mindset do PDCA junto com o mindset de prevenção de riscos, né? Você tem uma armadura muito forte, né? De gestão. Então, você vai planejar efetivamente o que vai precisar ser feito para corrigir aquele problema, aquela causa, você vai executar de acordo com o planejado, você vai analisar para ver se de fato foi executado conforme planejado e vai tomar ações ali de correção ou eventualmente refazer a sua análise de causa, né? Até que o seu, a sua não conformidade tenha sido eliminada, né? Aqui a automação, ele está num processo aí de avaliação de eficácia, tá? É legal fazer essa correlação com as duas, com os dois temas porque eles estão muito incorporados um no outro. E aí tem um ponto que é fundamental, estritamente fundamental para a tratativa de não conformidade de maneira assertiva, que é o papel da liderança, né? A liderança hoje das empresas, sejam, não estou falando de alta liderança, não, CEO, de dono, estou falando da liderança que está junto normalmente e que acompanha os processos de maneira mais próxima, tá? Essa liderança, ela precisa criar um ambiente confortável e seguro, né? Para a tratativa e para a discussão desses problemas, porque senão fica muito superficial, e o perfil da liderança aqui nesse cenário, a gente traz características que são fortes e que ajudam muito a desenvolver esse ponto, né? Então, humildade em saber que de fato o processo ali não está legal, que ele precisa ser reanalisado, que ele precisa ser corrigido, trazer soluções de problemas ou criar um ambiente onde as soluções ouvidas das pessoas, elas são respeitadas, né? Trazer um ambiente de troca de experiências, conseguir ajudar a equipe a priorizar quais são as não conformidades ou quais são os problemas e situações que precisam ser tratadas de maneira mais rápida, né? E aí, quando a gente tem uma liderança com esse perfil estruturado, a gente traz uma filosofia, né? E aí, essa filosofia aqui é referenciada, a gente está falando do Toyota, né? Muitos sabem que foi aí uma das primeiras empresas a trazer o conceito de melhoria contínua e de controle e redução de desperdício, trazendo o cliente em primeiro lugar, trazendo a sua parte interessada principal, né? Vamos dizer assim, talvez, para o centro dessa análise e saber que as pessoas são um recurso de maior valor dentro e fora da organização, né? O foco ali na operação, com foco no chão de fábio. E a partir disso, a gente tem técnicas de tratativas de não conformidades, né? Como a gente pode, de fato, executar isso. Então, se você tem esses dois pilares, né? Que essa filosofia é só um exemplo, tá? Existem outras que podem ser relacionadas à gestão e que também suportam esse processo. E aí, quando a gente está falando de análise, né? O primeiro passo é conseguir separar o joio do trigo. A gente sabe que nem todos os problemas estão na mesma página, possuem o mesmo grau de urgência, de gravidade e de tendência. Então, a primeira sugestão aqui é fazer uma análise mesmo de priorização. E com base nisso, nessa ferramenta que é o parâmetro de GUT, a matriz de GUT bem conhecida, você definir, né? Dentro desse risco, dentro dessa não conformidade, desculpa, desse risco não, dessa não conformidade, qual é a gravidade dela, né? Qual consequência ou prejuízo eu tenho por causa deste problema? Eu vou ter um problema de segurança muito forte, eu vou ter acidentes, eu vou ter parada de processo, eu vou ter contaminação ou reclamação generalizada? O quão grave é esse problema? E depois disso eu vou determinar o quão urgente para resolver esse problema é, né? O quanto tempo eu tenho hábil para resolver esse problema? É algo muito urgente ou eu tenho um pouco mais de tempo? E a partir daí, identificar, se eu não fizer nada, a tendência disso para evoluir, se eu tenho um problema de um vazamento de um produto químico em determinada área, se eu não fizer nada, o que vai acontecer se esse produto químico continuar vazando, né? Então, a partir dessa matriz, desses critérios, você definir pesos numéricos, né? Quantitativos, fazer a multiplicação desses fatores e aí você vai chegar numa escala, numa escala de priorização, né? Onde aí vai depender da escala, onde o maior número é o mais urgente ou o menor, enfim, depende muito de como as empresas montam essa escala, tá? Então, a primeira forma é separar o que é para agora e o que pode ser feito amanhã. E aí, a gente tem também uma técnica de brainstorming e brainwriting aqui citados, né? O brainstorming estruturado e não estruturado, ele basicamente tem algumas diferenças, mas essa técnica, ela está relacionada a ouvir as pessoas, a trazer as pessoas para um momento de reflexão, né? Sobre aquele problema, sobre aquela não conformidade e ouvir as ideias, eventualmente, de causas, de ação de correção, de ação corretiva que podem ser utilizadas para esse tratamento, né? Então, por exemplo, no brainstorming estruturado, a gente pode ter ali, cada um fala quando quer, não tem uma ordem e tem um líder, uma pessoa principal para conduzir esse processo, né? No brainstorming não estruturado, normalmente, os mais extrovertidos ficam com o microfone na mão, né? Então, tem sempre pessoas que se sentem mais confortáveis para tratar e fazer essa discussão. E no brainwriting, a gente tem uma definição de que todos ali da sala, daquele momento, precisam contribuir, né? Então, ele é uma metodologia um pouco mais fixada, tanto em participação, quanto em tempo, e também isso pode trazer ali uma atmosfera um pouco mais tensa por causa do tempo, né? Quando a gente começa a definir algumas coisas, pode atrapalhar neste tipo de dinâmico, tá? E o brainstorming, ele vai servir de novo para que todas as pessoas envolvidas nesse processo sejam de novo ouvidas e tenham as suas experiências e as suas percepções incorporadas nessa tratativa de plano de ação. Uma outra metodologia e ferramentas também muito utilizada e eu particularmente acho muito bacana porque você consegue ter uma visão do todo quando você está avaliando um problema, né? O estical, o diagrama de causa e efeito, popularmente conhecido como espinha de peixe, ele tem aquela estrutura, né? Que parece uma seta com as linhas na vertical voltadas para o problema, né? Então, a gente olha o problema e a partir daí a gente consegue identificar dentro dos seis M's chamados aqui, das seis categorias do porquê aquele problema aconteceu, quais foram as influências e quais foram as causas daquele problema relacionado às categorias, isso normalmente te dá uma visão muito ampla do cenário, né? Então, você não esquece eventual motivo que pode ter acontecido, né? Então, a gente olha para a mão de obra, a gente olha para o maquinário, né? Equipamentos no geral, a gente olha para material, classificações de dimensão, composição, enfim, tudo que envolve material, método, né? E aqui relacionado a procedimentos, a processos, a instruções, desenhos, etc. A medição, né? Quando aplicável e ao meio ambiente no cenário de espaço, né? físico, não meio ambiente voltado a 14 aqui, tá? Só para não fazer uma confusão. Então, quando a gente olha essas seis categorias olhando para um determinado problema, a abordagem, né? E a análise, ela é bem aprofundada. E aí, você pode combinar esse diagrama de causa e efeito com uma outra metodologia que é o cinco porquês. Também é fantástico para utilização porque evita aquele salto lógico que a gente ama, né? Quando perguntam, ah, por que que aconteceu isso? Ah, porque o fulano esqueceu de desligar o equipamento. Se a gente para nessa resposta, eventualmente, a gente tem uma causa ali muito superficial, né? E o cinco porquês, ele vai a fundo. Então, por que que o fulano esqueceu de desligar? E aí, a gente tem um exemplo aqui nítido sobre essa análise, né? Então, num problema onde um princípio de incêndio no almoxerifado de produtos químicos. O porquê? Porque havia um solvente orgânico estocado ao lado de ácidos que gerou vapores inflamáveis e entrou em contato com a lâmpada. Imagina se a gente para aqui nessa análise. Quão rasa ela ficaria, né? E por que que os vapores entraram em contato com a lâmpada? Os vapores são menos densos que o ar e sobem até o ponto onde a lâmpada está, que no caso, está quente. E por que a lâmpada está quente? Em razão de estar ligada há muito tempo. E por que que está ligada há muito tempo? Porque o último indivíduo que foi almoxerifado esqueceu de desligar a lâmpada, a iluminação. E por que que ele esqueceu de desligar a iluminação? Fica até uma coisa meio assim, né? Investigativa. E é esse mesmo a necessidade. Porque faltou talvez uma conscientização, né? Dentre outros motivos aqui. a gente até poderia continuar. Tem organizações que estipulam até sete porquês, né? Eu já vi isso. Então, essa análise ela vai num nível muito profundo. E isso beneficia, porque quando você está olhando a sua causa de fato do problema, você consegue propor uma ação que vai direto nessa causa. E aí, falando de planos de ação, né? Quando, nas metodologias anteriores, a gente estava falando de análise de priorização e análise de causa. Agora, para montar um plano de ação de ação corretiva que de fato vai eliminar a sua causa, ele precisa também estar bem estruturado, né? Quantas vezes a gente talvez conseguiu chegar ali numa análise de causa, mas não conseguiu montar um plano de ação, não conseguiu dar sequência nessa correção, nessa ação corretiva, aliás. E o impacto disso, né? Então, aqui também uma metodologia bem conhecida, que é o 5W2H em inglês, que traz pontos importantes de definição e que vão cobrir também todo o aspecto do plano. Então, o que vai ser feito? O que faremos? E essas questões embaixo aqui, elas reforçam o pensamento se de fato você está fazendo a coisa certa, né? Então, se auto-questionar, o que a gente vai fazer? Ah, vamos elaborar um programa de treinamento para esse caso que faltou a conscientização. Mas por que que a gente vai fazer isso? É porque, de fato, faltou a conscientização. O pessoal não está sabendo, não está lembrando que precisa apagar a luz quando sair, principalmente em locais críticos. e de que forma que a gente vai fazer? Ah, a gente vai montar um programa de treinamento online, né? Mas por que que eu vou usar esse modo? Se eu tenho todo mundo na fábrica ou não? Se eu tenho cada pessoa, cada unidade está espalhada pelo Brasil ou pelo mundo, né? Então, esse auto-questionamento embaixo, ele serve para embasar mais ainda a sua decisão, tá? A partir daí, definir quem, definir o que, o como, o quem, o quando, a data, prazo, tá, gente? Início e término. O quanto isso vai custar? Qual é o valor do investimento monetário, né? Aqui voltado realmente para financeiros. E onde isso vai ser aplicado? Quais locais ou processos que vão ser impactados por essa ação corretiva? E depois, o porquê, né? E esse porquê ele é a chave final desse double-check do plano. Então, ele deve estar totalmente relacionado à sua causa, né? O porquê que eu estou fazendo isso? Ah, porque eu preciso estabelecer um programa de treinamento que seja sustentável e que seja assertivo, né? Então, essa conclusão, ela se dá nesse cenário, tá? Fazendo um plano de ação legal, uma análise de causa assertiva, não tem erro, gente. Não tem erro. E a partir do último último step, né? Desse cenário, você tem a confirmação se o seu plano foi efetivo, se ele foi de fato suficiente para corrigir a sua não conformidade, né? Para eliminar a causa da sua não conformidade. Então, de novo, nada adianta um plano perfeito, mas que ficou lá só na área da gestão da qualidade que ninguém depois deu sequência, que ninguém voltou no processo para ver se aquela não conformidade tinha sido eliminada, né? A avaliação da eficácia, ela é a chave de ouro. E muitos, né, auditores e o processo de auditoria como um todo, ele se preocupa com isso, né? Não se preocupa só se você tratou a sua não conformidade, se você fez um plano de ação e você implementou. Ele se preocupa se de fato foi assertivo, porque isso valida todo o seu processo anterior de tratamento de não conformidades, né? E aí, para a gente fechar aqui rapidamente, eu sei que uma hora é muito rápido para falar sobre o tema, né? Podia ficar aqui falando o dia inteiro, mas é uma frase de impacto e que eu gosto bastante, onde o Deming, né, que foi um precursor aí também da parte de análise de processos e melhorias, ele fala, não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se entende e não há sucesso do que não se gerencia, né? Ou seja, você precisa conhecer o seu contexto, você precisa saber os riscos e as oportunidades que você tem e você precisa definir as ações, medir essas ações, monitorar essas ações para que você tenha sucesso. É basicamente isso. E aí, pegando o gancho, né, a gente tem alguns serviços e treinamentos voltados para profissionais que lidam diariamente com esse tópico de tratamento de não conformidades, de avaliação de perigos, riscos e etc. E é muito importante que você seja o protagonista, né? A gente fala isso muito aqui no BV, onde a gente precisa dar as caras e ir atrás. o que a minha empresa está precisando, o que eu como profissional estou precisando para dar um passo acima na minha carreira, né? Se eu quero ser um expert de tratamento de não conformidade, o que eu posso fazer? Ou se eu quero ser um expert em auditor, em auditor interno, em auditor líder, como que eu posso me aprimorar, né? E nesse cenário, só um rápido overview, a gente tem diversas soluções de maneira online, ao vivo, de maneira presencial, visando sempre a excelência e inovação dos nossos treinamentos, né? Em temas relacionados à sustentabilidade, relacionados à QHSE, gestão de risco, segurança de alimentos, gestão de projetos, melhorias. Então, o BV realmente oferece um portfólio enorme de cursos e também soluções direcionadas, customizadas para a sua empresa. Ah, Camila, eu quero fazer um workshop de tratamento de não conformidade aqui na minha unidade, na fábrica. Dá para fazer? Dá para fazer, tá?